E aí galerinha do YouTube Eu sou o Arthur Almeida E hoje irei trazer mais um novo vídeo Que é Porque Deus permite coisas boas As pessoas ruins É não ao contrário Porque Deus permite as coisas ruins As pessoas boas Eu irei trazer tipo um texto Que eu vi no WhatsApp Que foi muito, eu gostei muito Foi muito bom Que falaram a história de um menino Só que eu queria Colocar esse menino como se fosse eu Tá entendendo? No lugar do menino vai ser eu Vai sair Então vamos lá É, vai começar assim Eu né, Arthur Almeida Eu fui Me chamar para uma entrevista de emprego Só que Nessa entrevista de emprego Eu né, tudo arrumadinho Na beca Aí eu precisava estar de um meio dia Uma hora Aí eu fui Sai de casa do arrumadinho Cheirosinho Aí eu saí sem comer Aí eu fui para a lanchonete Almoçar Aí quando o homem estava quase servindo Que já tinha demorado alguns minutos Né, no meu tempo Estava quase saindo Aí o menino Chegou e bateu no prato Quebrou Ao meu almoço Aí eu me estressei Não quero saber nada mais não Não quero saber nada mais não Não me estressei Aí eu fui me embora Falei uma cada coisa Aí eu Mas eu não falei nada Eu não me afirmei Fiquei Sossegado Era o resto do minuto que me tinha Mas eu fiquei Sossegado Me acalmei Será que é aquele estresse? Né, que é? Aí me acalmei Aí Depois Depois eu fui É Eu fui Quase chegando Quase perto do Do lugar onde eu ia Na distância Não tão Não tão perto, né? Aí eu vinha Quase com alegria Tão emocionante Tão assim Sabe com alegria? Ai meu infanteiro Este emprego Chegou Tô muito feliz De arranjar o emprego Quase da minha família Aí Quando eu Chegou bem perto Aí veio um carro E embaixo Tem um poço de lama Eu comecei a chorar Eu comecei a chorar Meu Deus Meu Deus do céu Por que que outras pessoas Justo eu Que sou uma pessoa boa Justo eu Que faço todas as coisas boas Pra ti Logo hoje Jesus Por que? Por que? Eu comecei a chorar Me desespero Como é que eu ia chegar lá? Tudo molhado Na entrevista de emprego Ou me expulsar Só que Ainda tinha uma esperança Que era um carro Aí eu Chamei ele E eu falei Moço Me leve até na minha casa Pra eu trocar de roupa E chegar aqui rápido Só que como ele Ele olhou pra mim E fez assim Você dentro do meu carro Você tá Você Parece um Um sujo Que veio da Pocica Você Uma pessoa pobre Nojenta E aquilo me deixa muito triste Que parecia que ele E eu andava Parecia que ele era A única pessoa Que se tinha disponível Naquele momento Mas mesmo assim Eu fui pra casa Chovendo Molhado Cheguei em casa Mas Eu cheguei em Quatro horas Da tarde E a entrevista Já tinha acabado Então eu fui pra Fui pra casa Orar No meu quarto Cheguei triste Eu dizia Por que Jesus Por que Eu precisava De todo esse emprego Pra ajudar Minha família Eu só faço errar Dentro da minha casa Eu queria tanto ajudar Um pouco Eu comecei a orar Mais força Aí Jesus falou comigo Ele me disse Filho Sabe aquela comida Eu mandei aquele menino Mandei ele Fazer com que Você não comesse Então ele Pegou e quebrou o copo O prato Porque ela estava Envenenada Eu comecei a chorar Ele me disse Sabe Aquele lugar que você ia Teve um assalto Várias pessoas morreram Sabe Aquele carro Que você ia entrar E teve um acidente Ele ia chorar Então ele disse Filho Descansa em mim Espera em mim Confia em mim Eu sei que muitas pessoas É Mas Tem tesouros aqui na terra Mas Para eles pode até ser tudo Mas pra mim não é nada Eu sei que muitas pessoas Roubam Matam Tem várias coisas aqui Dinheiro Mas tudo isso troca de quê? Perder a Ganhar a vida aqui Perder sua alma Então meu filho É Não Espere em mim E você verá A sua glória Você verá a glória de Deus Sobre você A minha glória A minha glória Sobre você Descansa Eu sei que Eu estou previdenciando Um milagre Na tua vida Meu filho Não precisa Se preocupar Com o que amanhã Vai te comer Eu estou previdenciando tudo Então espere em mim Louve-me Exalte-me Milice a mim Que eu exaltarei você Então Nunca deixe de De estar do meu lado Porque eu sempre Nunca deixei de Estar do meu lado De você Então eu E sim Jesus Porque me amas tanto assim Com tanto mal Que eu tenho Dito pra você Eu sou merecedor Do seu amor Maravilhoso amor Eu não mereço Eu não mereço O seu amor Mas por favor Ajuda-me Senhor Então Depois disso Ele conseguiu O emprego E Graças a Deus Ele tem visto Jesus na vida dele Que sou eu Tenho visto Jesus Na minha vida E eu tenho visto E hoje eu sou Eu brilho a luz Através das pessoas Então é isso aí Seja a luz Para o mundo Não deixe a luz Apagada Deixa ela brilhar Deixa ela brilhar Tchau